Então vamos falar agora com os leoninos, o que que saiu pra eles? Então, o síndrome de leão, a palavra da semana é a palavra inveja. E o que que é inveja? Inveja são pessoas que às vezes estão à sua volta e que a gente, às vezes, confunde a inveja, né? A gente acha que inveja é você querer apenas o do outro. Não é assim. Inveja são pessoas que querem te colocar pra baixo, que querem às vezes te falar, Ah, não, faz isso, faz aquilo. E o leonino vai ter que ficar atento. Presta atenção. O que aconteceu com o farol? Todinho amarelo. Por quê? Presta atenção em todas as áreas. Não fala do teu lado amoroso, se você tem uma pessoa que vai começar, Ah, não é isso, não é aquilo. Não fala do teu trabalho, se vai ter uma pessoa que vai te dificultar. E não leva pra casa uma pessoa que vai ficar olhando pra tua casa e querendo ver o que tem na casa e não conversar com você. Ponto. É amarelo. Então, afaste a inveja, porque eu acho que isso vai ser o caminho de você se equilibrar, tá? Ah, e o ascendente em leão? Quem tem ascendente em leão vai estar com um raciocínio muito rápido. Isso vai ser muito bom, vai trazer bons resultados a vocês. Ótimo. Agora, vamos ver essa carta. Ah lá, olha só. Vamos aqui pro meio. A carta da imperatriz determinando crescimento, evolução. E aí, naturalmente, isso atrai pessoas que possam estar te confundindo, te complicando. Então, fica calma, leonino e leonino. Deixa a coisa acontecer, já que você vai estar na vitória. Deixa os outros, né? Ficarem só ali olhando e quem estiver compartilhando com você, traz junto. Porque aí é bom, tá bom? Boa semana. Boa semana, você de leão. Boa semana, vamos falar com você. Boa semana, eu não vou falar com você. Boa semana. Boa semana. Boa semana.